Bom dia lindo, bom dia linda. Como eu disse pra vocês no vídeo de ontem, a gente teve uns problemas aí no campeonato. Duas partidas muito boas acabaram caindo no servidor. As duas partidas que a gente jogou depois foram bem ruins. Então eu nem vou mostrar essas partidas porque a gente só caiu e morreu. Eu vou mostrar pra vocês agora as duas partidas que a gente caiu no servidor. Pra vocês terem noção que, mano, era pra gente estar no topo se não fosse essas quedas de servidor. Mas fazer o que, né? A gente vai tentar recuperar. E eu vou pro a última partida do dia também, beleza? Então o vídeo de hoje é basicamente isso, as três partidas. E, mano, é isso aí. Mandem energias positivas aí pra gente. Que eu acho que a gente consegue dar uma melhorada, beleza? Mas é nóis, fiquem com o vídeo, tamo junto. Valeu, falou e fui. Tá, não entrou meu jogo não. Entrou, entrou, entrou. Pula, pula, pula. Bora. Pula, pula, que suspeito graça. Mesmo lugar. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Tem que ter descido o bounty não. Já quer pegar essa bounty? Bora. Bora, não sei, bora. Alvo da caçada na ativa, derruba ele. Tá aqui, tá aqui. Cui, cui. Sem bala, sem bala. Eu vi. Descidou a plate? Passando plate. Cui, 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 cui. Peguei. Boa, boa. Roda esquerda, roda esquerda. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Volta, volta, volta. Olha que eu não vi que não tem loja. Não, faz o mesmo caminho voltando. Faz o mesmo caminho voltando. Vamos lutear lá em cima. Bora. Tem um baúzinho aqui. Tem uma bison aqui, essa bison é boa. SMT aqui. É a vermelhinha. Rosa, rosa. Rosa, rosa. Meu nome eu não sei falar. Rosa. Putz, que pariu. Não tem problema, não tem problema. Eu não vou pegar, não vou pegar. Não tem problema. Essa escarzona é exótica. Vamos lutear aqui que tem muita coisa aqui, rapaz. Sim. Dá pra não ficar full. Tem loja? Tem meião só, mas deve ter aqui em cima. Tem aqui em cima, rodas. Tem muito bom, mano. A gente vai muito bom. Achou plate de vídeo, hein, mano. Ah, se bem que todo mundo precisa. Mas sobrando já passa. Ah, pô. Sim, sim. Sobrou já passa. Eu não tô achando não, mano. Nenhum, mano. Tá ligado? Tem uma car aqui só. Mano, a gente tem loadout. A gente quer subir já fazer loadout e plate? Sobe. Dá pra não pegar loadout e plate, mano. Sobe. S. E se empine e rebola. E eu tô chufando. Essa é antiga, hein. Desenterrei. Alô, alô, alô. Tá chufando. Onde será que... Alô, alô. Alô, alô. Tá mutado esse negócio? Vai ser... Tá não, tá não, tá não. Tá não, tá safe. Bora, tô indo loja já, hein. Beleza. Bora voltar hunt daí, mano. Tô funcionando. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. O que que deu, Corvo? Será que tu reset ele de novo? Porque ele tá na lua, a lua. Não, não, não. É não, não, não. Ah. É o... Me mata do coração não, Corvinho. Me mata do coração não, Corvinho. É o negócio do ruído lá, por causa do teclado, saca? Entrega de dinheiro. Ah, pode criar. Rapaziada que escuta teclado, que se foda. É não, vou meter o som do teclado mesmo. Oxe. Castecliano, não vou fundo do ovisco. É, que tem que ter que crescer. Nossa, tua agilidade é um teclado. Legalzinho, acho que... Ah, nossa, não vai conseguir fazer. Melhorou, mano. Tá ótimo. É, tá ótimo. Uma delícia. É isso aí. Eu acho que dá pra comprar mais um cadê plate. Mais plate, mais plate. Não, Corvinho faz o loadout, pega... Mano, o EV é pig também, mano. Vou deixar plate aqui, ó. Tem 8k ali, mano. 8k, mano. Vai sobrar 2.500, mano. Vai sobrar 2.500, velho. Faz plate, faz plate, faz plate. Vai plate. A gente já desce essa bounty. Ah, 4 segundos. Olha, eles tão aqui, ó. Ah, mas é bom matar eles, eles lootearam. Sim, sim, não, não. Sim, sim, sim. Deixa eu marcar. Sim, 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 não, não. Bora. Nossa, plate lá. Plate lá, plate lá, plate lá, ó. Qual que era? Valeu. Sobrou uma. Bora, Corvinho. Ah, já tão tentando... Mano, vou largar aqui, larga aqui. Vamo, apê, vamo, apê. Já tão aqui na frente, já. Cê na frente. Ih, dois na minha frente. Quer ver a flit? Um. Topei um. O outro na de glitch, tio, pô. Topei dois. Acho que é self, hein, acho que é self. Peguei três. Foi, foi. É, eu tava... Aí, eu vou. Mas gol, pô. Boa, boa. Tá boa. Caralho, velho. Mano, acho que eu... Nossa. Os três com a mesma skin, eu... Ainda bem que eu larguei, mano. Os menores já tava com o moinho seco, olha aí. Mano, sorte que eu peguei o carro. Eu consegui ver em terceira pessoa, mano. Eu peguei o piso de todo mundo, velho. Foda-se. Não, eu comecei a rasgar, vi que deram dois. Olha, eu vou dar challenge de porra nenhuma e recuei. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Mano, vamos... Mesmo a Rotate, vamos pra lá, ó. Daqui a gente vai super. Passar o Vantzão. Pega o Vantzão, hein. Bora. Pode já. Não, mas pegava no caminho ali, ó. Pega aí, mano. Oi? Pegava no caminho pra lá, ó. Mas vai, vai, mano. Mano, mas aqui é bom, mano. Vou ter gente pra cá e eu consigo sozinho. Tem uns lugares muito sempre pra lutar, mano. Peguei, peguei, peguei. Pegar o carro, pegar o carro. Tá só, tá só, tá só. Tô travado. Tô travado. Tô travado. Tô travado. Tô travado. Tô travado. Boa, boa, boa. Tão embaixo, tão embaixo. Isso daqui, isso daqui. Oi? Tomara a costa, tomara a costa. Load out. Desce esses caras ali, 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 ó. Vem, vem, vem. Tira pra ele, tem. Tá sem chute aqui. Cuidado, outro trio, outro trio, outro trio. Vou tentar, vou tentar. Tag precisão, tag precisão. Calma, 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 calma. Deixa eles virem, eles tá sempre. Eles estão mais nervosos aqui, nós. Rakei dois, aqui dois. Um down, um down. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Desce aí. Tem sniper também, tem sniper também. Deu bem um, deu bem um. Tô avançando, tô avançando, tô avançando. Tô avançando, corvão. Ó o suporte. Trava uma dasa aqui. Achou o cara, achou o cara. Calma aí, deu um dano nele, deu um dano nele. Cuidado aí, Legacy. Mano, os caras de trás, os caras de trás. Tá aqui. Ai, tomei, tomei, tomei. Derrubei esse aí, derrubei esse aí. Tem aqui, nossa, marquei. Derrubei os dois, derrubei os dois. É, eu tô no meio dos caras aqui. Rasguei de novo. Tá os dois vivos ainda. Ou não? Tem um caído lá no final. Mano, vou finalizar esses caras aqui, beleza? Finaliza, finaliza. Corvo, acabou não, Corvo. Acabou não, tem mais um aqui. Eu tô gaitado pelo cara, velho. Sim, sim, eu tô gaitado pelo cara. Calma aí, calma aí. Ele tá na janela ou não? Não sei, ele não tá dando as caras. Mas eu sei que eu correr no aberto, ele vai abrir pra mim rasgar. É que vanta. Olha lá, olha lá, olha lá. Um tiro, um tiro, um tiro. Ah, nem fudendo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Foi, foi, foi. Boa. Caído, tá caído. Tá arrumado. E aí, como é que você tá, Alex? Tudo de boa. Dois lá, você confirmou? Sim, deixa eu ver se os caras... Os carros do cara não tá mais. Eu quero fazer um AV, já vou fazer um AV aqui. Eu confirmei. Mantei, mantei, mantei. Aí, boa, boa, boa. Nossa, tem três caras aqui. Tá aqui pra cima, velho. Olha o cara que tava ali. Quer pegar esse daí, que solo? Pegu. Onde tá esse vacilão aqui? É PQD, os PQD. Aqui, aqui em cima, aqui em cima. Cadê? Ó, eu vou marcar. Os dois, os dois. Não tá mais alto que o outro. Mano, vou gastar bala nesses caras não. Vou subir aqui, guys. Nem eu, velho. Bora, bora, bora subir, bora subir. Melhor. Eles não tão em cima, hein. Não tão em cima. Eles tão no metrô, eles tão no metrô. Vazar, vazar. Ô, tinha cara base ainda, viu? Veículo inimigo. Quer pegar os da esquerda lá? Tem uma bounty lá, tem uma bounty. Tem dois caras nessa bounty aqui, ó. Do verde. Pode ser. Eu tenho outro vantola aqui. Bora, bora. Ah, dá pro caixa o nosso, beleza. Não, mas bora aqui, bora aqui, bora aqui. Tô com o vantola aqui. Soltei. Vant aliado acima, começando varredura. Ah, tá de gauche já, tá de gauche. E pegaram a bounty. Ah, não, a bounty tá lá ainda. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Caralho, meu tímpano foi de Bers. De novo. Aqui, aqui, ó. Pingou dois caras aqui. Tá indo. Dois caras, né? Dá pra ir lá, mano. Lá é gostoso. Tô passando ainda. Tô passando ainda. Lex, me abandona não, porra. Preciso de ti. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai pegar hunt? Vai cair neles, provavelmente, velho. Certeza que vai cair neles. Sabia. Não, é outros. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Calma aí, calma aí. Cara, eu tô bem close já, velho. Derrubei, derrubei. Boa, corvo, boa, boa, boa. Deu um tiro nele de cima. Foi, foi, foi. Só mais um tirinho. Finalizado. Boa, deu um tiro nele de cima, ô, corvo. Aqui, ó. Eu tô no meio do foco, tá no meio do foco. Tô muito splitado. Eu vi, eu vi, eu vi. Bem na marca, bem na marca. Bem na marca? Ele veio aqui, ó. No verde, ele, ó. No verde, ele, ó. Nossa. Eu trolei, eu trolei. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Vai ter outro cara aqui, acabaram de reviver. Mano, eu tenho selfie. Eles vão, provavelmente, vão puxar. Se o amarelo chegar a tempo. Tô aqui, tô aqui, GP. Cobre aí, cobre aí. Ele salva direção do azul, direção do azul. Só mira pra mim e não deixa vir. Nossa, morri. Tem sniper, tem sniper. Pera aí, pera aí, pera aí. Aonde, né? Sniper morto, sniper morto. Tô pra azul. Tem na casa, né, Legacy? Tô na casa? Tem, tem, tem. Peguei na casa, peguei na casa. Boa, pô. Tomando, tomando azul, tomando azul. Tomei muito azul, caiu peguei de azul. Tá aí vendo azul, tá aí vendo azul. Não errou, pula, errou, pula. Ó, tomei muito. Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Eu tô cover, eu tô cover. Tá no poço. Tem um no poço e um no azul caído. Ih, tem puxando amarelo. Caminho, caminho, caminho. Legacy. Oi. Não tem, não tem. Casa amarela aqui, Legacy. Casa amarela aqui. Dá pra clicar, dá pra clicar. Porra essa, porra essa, porra essa. Cravado aqui. Peraí, 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 peraí. Não tem visão dele, não tem visão dele. Não tem visão dele. Preciso de play, Legacy. Preciso de play, Legacy. Plate, larga a plate. Boa. Enrubei um. Peguei. Enrubei um ali, ó. Saindo. Boa, Legacy, caralho. Preciso de mais plate, Legacy, tem? Tenho, não. Tenho, tenho, tenho. Tá na outra casa, na outra casa. Muito ruim, muito ruim. Sim, mano. Tão vindo, tão vindo. Tão ruxando do poço. Me pegaram. Deu um cara mesmo. Ele tá aqui fora, eu dei um passo de grama. Peguei um aqui fora, peguei um aqui fora. Você de plate, Legacy, ele tinha? Tem shield aqui. Eu tinha, eu tenho uma, mano. Mano, vamos pegar o plate lá na loja, pelo amor de Deus. Tem shield, tem shield. Calma, os caras tá aí, os caras tá aí, os caras. Mano, dá uma. Tem, tem, tem. Tem também. Tem também. Tem também. Da onde? Da onde? Ele foi na casa, ele foi na casa. Tem frente, tem frente, tem frente. Muito ruim, muito ruim. Boa. 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 Tem mais, tem mais azul, não tem? Tem no poço, tem no poço, tem no poço. Zero plate, mano. Corvão. Tem? Calma aí, eu tenho uma aqui, ó. Legacy. Eu não. Tô vendo, tô vendo. Dá no poço, meu irmão. Dá no poço ainda. Eu vi um passando. Fazer o bait, fazer o bait. Fazer o bait, fazer o bait. Fazer o bait, fazer o bait. Mira, mira. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem na casinha aqui. Passa pra onde? Passa pra onde? Passa pra onde? Passa pra onde? Tava aqui, ó. Tava aqui dentro, dentro da azul, dentro da azul. Ó, tô indo, tô indo, tô indo. Mira. Eles têm que vir, não vem comigo. Eu tô fazendo o bait. Não vem, só pega os caras. Veio nada. Tentando pegar a informação aqui. Reveveu, reveveu o cara. Reveu lá no fundo, reveveu lá no fundo. Aqui, aqui, entrou poço, entrou poço agora, entrou poço agora, entrou poço agora, entrou poço agora. Entrou poço? Caminho, caminho, caminho. Trum, ali no poço, ali, ó. Rasguei, rasguei. Seguindo. Rasgou. Tô marcando. Saiu, saiu por trás. Um tiro, um tiro. Derruvei um. Boa. Jogando o Molotov. Molotov pegou. Tateceu, finalizei, tô voltando. Não tenho shield. É os amigos que reveu, mano. Nós matamos dois aqui, não matamos? Não sei, ele tem plate. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí lado. Alguém, toma aí, toma aí. Alguém, toma aí, toma aí. Tem dois, tem dois. Play, shill. Segura a vida, só. Pse-2, pse-2. Outra casa. Tá saindo. Tá fora, tá fora. Vamos ver, velho. Peguei. Uh! Boa, boa, boa. Hive to the shield, cara. Tem um tiro ao drop, tem um tiro ao drop. Tem nada, mano. Dropei dois, dropei dois, dropei dois. Vamos pra loja lá de cima. Quer alguma mochila por aí ou não? Meu Deus. Tem não, tem não, tem não. Mano, não tem loja. Loja é train station. Nós vai ter um rotante do caralho agora, velho. Mano. Tenho nem ideia. O que nós vamos fazer? O que vocês saem de nenhum jeito, não? O crime foi crime. Cuidado que tinha uns cara que tinha uns snipeiros aqui, ó. Depois vamos super, please. Umazinha super. Bora, bora. Aí tá safe. Bora que é swing. Boca não, hein. Tamo cagado, mas já ficamos pior. Já se aproximando. Vamos pra... Perdemos coisa pior, mano. Já ganhamos coisa melhor. É. Puta-se. Me desgruba, tô errado. Falei pô, mas falei merda. Ah, ninguém é beirado, né? Vou pegar aquela loja... Cole dentro de 3 metros, cole dentro de 3 metros, aqui dentro, aqui dentro de 3 metros. É, imaginei. Tá solo. Você tá solo aí. Tá. Não podemos te ajudar. Calma aí, eu vou tentar subir. Aí não dá, curva. Dá, não dá, não dá. O cara continua parado aqui, velho. Pulou, pulou, eu acho. Nossa, era 2. Boa, boa. Nem fodendo. Vê se tem escudo aí. Vamos loja, não. Tem que ir loja logo. Tem que ir loja. Ou eles tem coisa? Não, não tem nada. Nada, nada. Nossa, não é possível. Mano, eu peguei os 2 xílios. Foi os 2 que eu matei o cara, tá ligado? Mano, vamos loja rapidão, velho. Loja no gai. Bora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Mano, 4, 8. Dá pra fazer todo mundo self, velho. Fazer self e plate pra nós. Legalzinho vanta. Beleza. Não. Tá chegando. 3 wave de plate. Pronto, não precisa de comprar plate vocês. Tem 3 wave aí. 5 pra cá. Vou comprar self, vou comprar o vant, elf e vankers. Comprei self, comprei self. Boa, boa. Então eu vou comprar um self, vou dropar vant aqui, mano. Só eu vou pegar o vant, vou pegar. Comprei self, comprei vant. Comprei vant, comprei. Beleza, acabou. Aqui, 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 curvão, curvão. Ou pop a 1 já e a gente já... Vou soltar, vou soltar, vou soltar, vou soltar, vou soltar. Relaxa. Relaxa. Vant aliado acima, convenção do barretudo. Nada. Ninguém? Pra variar. Parece que tá certo. Bora pegando coisa aqui. Vamos passar lá pra cima aqui, ó. Aqui vai tá big. Seguindo. Será que é muito arriscado gravar a fusão dos caras com advantage? Putz. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, vai, solta, 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 curva. Já soltei, pode. Não tem não, não tem não. Beleza. Olha lá, gate, a gente aqui tem um monte. E tem caixa. Vant fica lá mesmo. Contra o gás mesmo. Bora, contra o gás mesmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Resta tudo pra cima do mapa, véi. 9, 10, 11, 12, 3, 4, 2, 15. A gente dá gate nesses caras, pega em carro. Tá, tem dois que não tá aparecendo no radar, rapaziada. Eles podem estar perto da gente. Se liga. É, aqui loadout e o resto é no topo do mapa, véi. Sim. Não, mas besta batata eu tô em carro, tô em carro. Vamos ter que rasgar esse carro aqui, mano. Dá pra ficar safe, viu? Dá pra ficar safe. Sim, sim, sim. Deixa eu ver se tem... Ah, eu nem vou rasgar. Eu não vou entregar a posição, não. Não vou entregar a posição. Pega, não? Vou rasgar, vou rasgar. Não sei. Rasguei tudo. Bora, bora. Dá merda, dá merda, dá merda, dá merda. Tem que ficar esperto agora pra não tomar gate. Eu tô subindo, tô subindo. Rasguei. Sem plate 1. Sem plate 8. Atravessa logo. Peguei da escola, peguei da escola. Peguei. Inimigo marcado. Vamos escola aqui, ó. Vamos escola aqui, ó. Atravessa essa porra logo. Tô em direita. Vai ter aqui, não é? Será que é os caras de ghost? Pichado aí com esses caras assim. Pode ter cara de ghost aqui, man. Eu escutei explosão na escola, mano. Então, provável. PQD e explosão na escola. Vamos pegar no morro aí. Vamos subir no morro por vantagem. Baixo, não. Bora, bora, bora. Vou pegar esse loot aqui, mano. Eu preciso... Reestabelecer aqui, véi. Tem plate, cara. Eu não achei uma moça, véi. Nessa parte. Nem eu, mano. Parece que removeram do jogo o bagulho. Ah, esse drop foi triste. Bora, bora. Eu quero puxar essa escola aqui, mano. Bate o ribite aqui, bate o ribite. Eu bati, não vi nada. Não, tá longe aí. Bati de novo, vi nada. Tô aqui do seu lado, 20 metros. Nada, 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 nada. Pode ter vazado pra azul, hein? O carro tá largado no azul lá. O carro tá largado no azul dos caras. Ah, não. O quê? Alô, alô? Alô, o quê? Caiu? Alô, alô, está aqui, está aqui. Não, velho, internet. Não. Você tá aqui ainda, você tá aqui ainda. Não, internet do céu. Ele não tá escutando a gente. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, velho. Deve ser só o Discord, não? Não, mano. Puta que pariu. Quanto que cai... Internet, eu não cheguei ali. Não abri a parte da internet, se cai. Ah, mano, nem fodendo, véi. Caiu? Caiu. Caiu. Caralho, mano. Não, tu caiu, corvo. Eu caí como? Caiu, caiu. Não pode ser verdade isso, mano. Você não pode ser verdade isso, cara. Não apareceu nada, velho. Só caiu, só puxou. Saúde pra mim. Ô, porra. Troquei do avião, Felipe. Ponta cabeça. Eu vou segurar um pouco no ar na hora da entrada pra ver quanto tem com vocês. Não tem tanto cara assim. Aqui tem, aqui tem. Aqui tem, aqui tem. Aqui tem. Derrubado, derrubado. Caiu o Tony, caiu o Tony já. Atrás, atrás, atrás. Outro no meio da rua aqui, ó. Eu tô sem arma. Não, 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 tá muito ruim, muito ruim aqui. Derrubei, derrubei, derrubei. Meu Deus. Tá aqui atrás. Não, não, não. Sinalizou, sinalizou. Vem aqui, GP. Vem aqui. Fica aí, fica aí, Corvão. Caralho, meu. Aqui, aqui, aqui. Boa, Corvão. Pega a arma e fica camperando. Pega a arma e fica camperando. Tá bom, fica camperando, fica camperando. Você jogaram o meu? Tá passam. Pegão, pegão, pegão. Vem comigo, vem comigo, Corvão. Direito. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Com a mão, com a mão, com a mão. Passou pra direita aí, pra esquerda? Não. Cheguei, cheguei, cheguei. Vem por fora, vem por fora. Flechão, flechou, flechou. Nas minhas costas, nas minhas costas. Tá vindo por trás, tá vindo por trás, tá vindo por trás, tá vindo por trás, tá vindo por trás. Quer subir? Vai dar, querido. Sobe, 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 sobe. Tá aqui já, tá aqui já. Não dá atenção. Sobe, 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 sobe. Vou subir, vou subir. Sobe, 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 sobe. Mira pra mim, mira pra mim também. Peguei, peguei, peguei. Tô indo, posso? Tá indo. Pode, vem com nós, vem com nós. Tô indo. Vai, vai aqui, ó. Cheguei, 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 Corvão. Marca-me, marca-me, eu vou direto. Cai, garagem, cai na garagem aqui, cai na garagem. Cai, garagem? Escopeta na garagem. Corvão, corvão. Cata, tretão lá no meio, bota. Tem arma aqui na entrada da garagem, arma pra caralho. Vem. Vem. Tô tretando, tô puxando o escritório lá. Puxa o loot aqui. Baixa o calibre aqui. Com, e com? Vem, vim. A minha frente de um. Analisei. Tiro aqui. Lá de fora, lá de fora, lá de fora. Atirou em mim, vazou. Acho que tem em cima no escritório também, cuidado. Tá por cima, Legacy? Dá call, dá call, dá call. Tá lá. Entrou sem shield. Sem shield. Deu bem. Peguei em cima do escritório. Boa. Vai ter mais um. Tem cara voltando, tem cara voltando, tem cara voltando. Tem um bagulho aqui, mano. Tem herbeet? Herbeet é big. Saiu. Caiu o cara aqui, caiu o cara aqui, caiu o cara aqui. Ah, é os caras caindo do game, velho. Hum... Tem percebido. Os caras tão caindo, velho. Vixe Maria. Hum... Ah, velho, os caras tão caindo full, mano. Aí é difícil. É assim, bora, bora, bora. Tão perdendo muito tempo aqui. Pois é. Bora. Tem que fazer o loadout. Achei, achei, achei. Minha frente, minha frente, minha frente. Top. Achei, achei. Mais plate aqui. Eu posso subir pelo rapel. Não, vou pegar as plate. Rapel, foda-se. Peguei. Boa, boa. Quase morri pro cara. Eita, cara, presidiu. Aqui, 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 da garagem, da garagem. Tá vindo da delega. Caralho. Nossa, velho. Calma, calma, calma. Tente se pôr, tente se pôr. Montar a GP. Tá aqui ali no meio da merda. Rasgado, rasgado. Sem shield aqui, ó. No azul. Tem shield no azul. Tá ali? É. Olha isso. Isso aí, chega. Peguei. Eu falo, o cara vai tacar o precision e vai me rushar. O cara taca o precision e vai pra trás. Pega meu dinheiro lá, mano. Eu não tenho loadout, velho. Que super merda, mano. Precisa de loadouts. Tava no T2 lá do Tony. T2, Tony. Beleza. Peguei, eu peguei. Tem alguma plate aqui? Tenho, tenho. Cheguei. Vão daí. Você é de loadout. Perdeu muito tempo, mano. Valeu pelo dinheiro. Eu peguei. Nossa, eu tenho cinco plate, como? Três, né? Oi? Você tem alguma aí? Duas. Beleza. Mataram o cara da caçada. O cara da caçada tava aqui. Tá caçando nós. Vamos fazer o recon ali, mano. Bora. Bora, mas acho que seria melhor fazer o... O EZ antes, velho. O EZ não. Loadout antes. É, mas não tem loadout. Não tem grana. Não tem nada, lógico. Vamos super mesmo, velho. Bora. Tentando lootear aqui, velho. É super. Mas já foi quase tudo em super, velho. Não tem nada super, mano. Só a gente tem o carro de volta aqui. Vamos na porra desse recon aí, foda-se. Vai ser loadout mesmo. Ah, não tem loot aqui, velho. Já looteei aí, não tem nada de dinheiro. Meu Deus. Vem pra cá, pedi loadout lá na pista. Onde? Não tem nada aí, cara. Antes vocês estão indo, eu já falei. Calma aí, velho. Bora, 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 bora. Tamo correndo, tamo correndo. Eu tava com o jifrezinho da galera e colegas. Ó, tá achando grana aqui. Ó, tem loadout, tem loadout, tem loadout. Tem, agora tem. Quer vir aqui? Tem que ir, faz aqui, ó. Bora, Curvão. Achei que ele ia vir buscar a nós. Eu também, velho. Ah, você tava tão pertinho, pô. As ideias. Dropa uma plate aí, Lex. Drop. É. Dropei pouquinho de plate, né? Peguei. Uma treta rolando ali, ó. Daí, a plate. Nunca foi tão difícil fazer um loadout de pista pra ele. Nossa, nunca vi. Né, mano? Puxa a delega lá pra cima agora. Bora, bora, bora. Storage. Põe a delega a pé, mano. Bora, bora. Sem carro. Porque senão os caras vão explotar. Mano, tem bounty aqui. Reposicionando. Pega essa aí, ó. Pega essa aí. Pega essa aí. Pega essa aí. Toma aí, toma aí, toma aí. Da onde? Ah, não, tem dois. Ah, combaro, velho. Portão FPS. Tá ali no murinho. Tem dois. Tem três. 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 Não vi, não vi. Ah, da concessionária. Concessionária. Calma, eu vou... Tirei o shield de um. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem um indo pra hunt, tem um indo pra hunt, rapaziada. Aqui, ó. Seguindo. Laranja. Calma, eu vou subir, eu vou subir. Indo pra hunt. Ok, ok. Beleza. Uma plate só. Olha lá, de vida na GP. Cuidado, você tá sozinho aí. Não, 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 não. Tá sozinho, tá sozinho. Ô, mano, com esses caras, velho. Nossa, mano. É da de frente. Nossa, o turno aí pra caralho. Foi mal, mano. Não tava andando aberto, velho. Ah, o foda é que também a gente já... Pera, os caras vazaram? O que aconteceu com os caras? Correiro. Por cima, eu vou tentar. Não, cago vazou. Pegar dois caras e dá pra rever, mano. Vazou. Olha lá, o PQD. Eu não tenho plate. Os caras tão lá ainda, velho. Derrubei um. Vocês vão querer dar gate na gente. Tô. Tô fazendo o LEGO esse aqui. Beleza, beleza, beleza. Tô na minha frente, tô na minha frente. Peguei um, peguei um, peguei um. Boa, matou o cara que me matou. Eu sou ruim? Tu que é um filho de uma puta camper, corno do caralho. Eita. O dia que você jogar a mesma coisa que eu, moleque. Que merda. Ó, finalizei, finalizei, finalizei. Pode. Enfield. Onde? O da um, o da um? Aqui, ó. Correu, vazou pra esquerda. Não dá. Deixa. Derrubado. Onde que ele tava? Finalizado. Boa. Tem um ali e um na caixa. Um ali e um na caixa. Marca lá. Na caixa, bem na caixa. Do lado da caixa. Vou pegar o top aqui. E o outro tá marcado de azul. O cara ali, ó. O cara ali, ó. Tem ainda. Nossa, bolsona, bolsona. Dropa o late. Ih, eu dropava aí em cima dele. É, sim. Sim, vai em baixo. Tá com seis escadas. Bora, bora, bora. 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 Traz lá que eu tentei pra pegar loot, velho. Boa. Dá o tiro, dá o tiro, dá o tiro, dá o tiro, dá o tiro. Outro problema é o loot, rapaz. Eu morri aqui, vocês não vão ver. Não, pega na caixa aqui, ó. Pega na caixa aqui, ó. Nossa, tem caixa aí, verdade. Pega a caixa. Já tem o loot dos caras aqui do lado, ó. Morreu um cara do lado da caixa. Sim, sim, sim. Nossa, tu matou o cara aqui. Eu não fazia ideia que era aqui que você tinha matado o cara. No azul ali também tem o loot. É saco. Ah, não, a gente começou, cara. Eu vou puxar o cara lá na frente. Eu dirijo. Vamos puxar, vamos puxar. Nossa, a gente pega o... Deixa eu pegar a munição lá, esses bagulhos. Pega esse carro aí, Cor. Pega esse carro aí. Aqui, ó. A gente tá perdendo muito tempo, mano. Tá demais. Porque desceu, Leck. Desceu na onda. Leck, pega ele. Vamos pegar mais kills. Sim, vamos tentar matar mais. O P1, V1, que foda-se doente. Boa. Só um tritando pra caralho aqui na frente. Só um tempo a derr e nem shield. Quebra aí, pegue. Boa, 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 caralho. Pega ele aí, Cor. Relaxa, eu vou pegar o loot do cara. Não tenho nada. Pega aí o loot, pega aí o loot. Tentando pegar a intel aqui. Tinha muito dinheiro, os caras aqui. Tinha quatro caras. Tem ninguém pingando. Nossa, o super... Bé, é onde? Bé, velho. Nossa, todo mundo em gold, velho. 50 tá vivo também, velho? Caiu 89 também? Bora ali, compra avante. Bora, 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 bora. Bora. Bora aí, Mico. E já volta pra cá. Eu vou indo lá na fila do Chaves. Mara, vai. Morreu o cara aqui. Aqui, velho. Olha o loot aqui, velho. O loot. Volta pro bote, volta pro bote. Popei, popei. Vem pra cá. Muito cara aqui. Bora, bora, bora. Tem carinha? Eu vou coescar aqui, velho. Ah, é bem que é indo pra... Ah, é bem que é indo pra... Bem que é indo pra... Vem pra cá, então. Vem pra cá, o hospital. Antes tem. Antes tem. Antes tem. Vem cá. Eu acho que eu pego, mas, mano... Vem lá. Doindo. Ele acabou de entrar ali... Nossa, dá um tal pra uma galera. Você viu, Lenny? Tem. Aqui embaixo, inclusive, ó. E de fora aqui, ó. Tem mais... Não, não, não. Vamos juntar, vamos juntar. Mas se ele der uma call, falou que é GPG. Eu loot dele, não sei se tem... Isso. Eu dirijo. Bora pra lá, bora pro lado, então. Aqui, ó. Tem mochilão aqui, tem mochilão aqui, tem mochilão aqui, tem mochilão aqui. Tem. Cadê? Alcalinha e certezão. Eu quero, hein. Eu dirijo. Bora, bora, bora. Olha o Elio, olha o Elio. Elio, 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 Elio. Ih, Lenny, eu tô fazendo a barra, cara. Só desce. Mano, parece que tem em cima do prédio. Tem. Tá um tal aqui no azul, tinha o squad, ó. Tinha? Tinha. Tinha mesmo, tinha mesmo. Passou do lado dos caras. O azul e o amarelo. Perdeci a curva, desce já. Mano, essa aqui é do... Tão, tá um sem vant é foda, velho. Parar de foda. Relaxa, corvão. Tá com medo deus. Foda que eu não sei por que que tá rolando isso. Passa lá pra cima, mano. Vem no que sei. Bora indo, bora indo, gente. Cara, essa gente tá com pouca de ruas, mas a gente toca na win... Vou nem pegar hunt, irmão. Vou nem pegar hunt pra não crachar. Caraca, pô, bateu com força a porta dentro. Achei um vant, achei um vant, achei um vant. Achei um vant. É que solta. Cara, aqui na frente. Já solta, já solta. Tiro aqui. Recon ativado. Nossa, é baixo. Recon 3-0. Ó, estádio tem, hein. Estádio vai ter uns caras. Pegar esses aí e dar gate nos caras do estado. GP, tem rapel aqui do outro lado, né? Guarda, GP. Peguei um aqui embaixo. Eu tô longe, eu tô longe. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Tô aqui, tô aqui, tô chegando, tô chegando. Ah, não, não tem rapel aqui. Trolei. Ressou, ressou, ressou. Nossa, mano. Está todo mundo correndo, subindo. Tá aqui comigo, GP. Comigo, GP. Comigo, comigo. Realizou. Esse é o Goulart. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Vence essa luta e você vai poder remobilizar. Mas se você perder, já era. Derruba. Corri. Calma, Negra. Eles subiram o terceiro, Corvo. É, subiu, subiu. Pessoal, comido. Tô meto. A sua equipe pode comprar a sua liberdade, se tiverem dinheiro. Peguei o. Tem outro dropando aí, ô, GP. Mano, tem uns caras fazendo. Deixa eu ver. Puxa, 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 puxa. Cara, eu vou ficar um pouco em cima. Pega o seu, perfeito, eu tô meto aqui. Pega o seu, perfeito. Pega o seu, perfeito. Pega o seu, perfeito. Pega o seu, perfeito. Olha aí. Olha, também, 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 tô. Tá ali. As mim, eu vou tentar passar. Deixa eu ver. Tá aqui ainda, ó. Tá aqui ainda. Ele tá tomando do estádio. Desceu. Esse aqui saiu, ó. Os dois saíram. Vou estirar na cara. Estádio, tá lá ainda? Tem um topo do estádio. Pulou. Pulou o topo do estádio. Tem loot aqui embaixo, pervão. Pulou, pulou, pulou. Pulou, pulou. Pulou, pulou, pulou. Pegou. Tá dando gate no estádio, ô, Legos? Passou logo, legalzinho. Tô indo, tô indo. Tô muito atrás. Vem pra aí também. Será que eu tenho que pegar a missnair pra ele em cima? Pegar, velho. Acho que tem um lá aí, ô, Coral. Legalzinho, tá no red glitch. Atrás de tudo, legalzinho. Tem mais atrás, mais atrás, mais atrás. Ló. Passou pra direita, passou pra direita. Ó, tá indo aqui pra safe, aqui na frente. Peguei. Acho que tem outro aqui na frente. Tem. Morri. Cadê? Não. Tô indo, tô indo. Me rasgou, eu não vi da onde. É o fila da puta que eu falei que eu vi. Aqui na minha frente, dois. Peguei um. O outro é mais de mim. Closso, closso. Na entrada do hospital. Peguei também. Preciso de ajuda. PQD tá vindo aqui. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Um tiro, um tiro. Achei. Um caído, outro é sem sacerdot. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Go, let's go, let's go. Brindar, agente. Caixa de plate, que que é a gente? Alguém precisa de máscara de gás? Nossa, que hora. Caixa de munição aqui, eu tô com uma caixa de plate. Pega o calibre aqui. Mano, eu acho que tem um cara aqui perto da gente, velho. Eu vi um PQD, eu acho que era o cara que tava faltando lá. Vamos passar a loja, rapaz. Pode ter gosto. Aqui, aqui, atrás da gente. Sai da gente. Ali, ó, ali, ó. Peraí que ele tem um IP. Tem nele, tem nele. Passou. Vazou, 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 vazado. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Deve ele não, deve ele não. Ele vai ter que sair na rua aqui, ó. Lá na rua. Realocando. Vou passar agora, hein. Tá morto. Boa. Pegamos. Verde agora, hein. Passa a loja de vocês, passa a loja de vocês. Vocês estão com muito dinheiro. Na verdade, legalzinho. É, eu tô só... Faz seu selfie, Corfo. Eu ia fazer o AV. Faz o AV. Caiu. O que aconteceu? Desconectado do servidor, mano. O Corfo caiu, eu acho. Não, deu desconectado do servidor. Ah, não, velho. Vocês caíram também? Perde, mano. Nossa, olha a partida que não é perde, mano. Que bobo nessa porra, velho. Ai, velho. O que é esse prazer, assim? Mano, é bizarro. Quando eu tô jogando normal, cara, eu caio super. Essas paradas, não cai tudo isso de player, cara. Não cai, né, velho. Mas é porque hoje é campeonato. Todo mundo deve estar caindo lá, sabe? Pô, mas é desclassificado nesse bagulho aqui ou não? Não, são três dias aí. São as 15 partidas que vai contar, tá ligado? Ah, é o total? É o total, é o total. É, o total. Vai contar os três dias, tá ligado? Então, se a gente pode... Ah, foi um dos últimos, mas nos outros três dias... É, se a gente for bem nos outros dias, velho. Vocês viram alguém caindo aqui? Não. Não sei, acho que não. A porra dessa aquilo merda aqui. O Lucho vai pegar o carro em cima aí, velho. Aqui em cima, né? Torcer para o próximo dia estar de bom server, né, mano? Nossa, eles tinham que arrumar, velho. E torcer também para tu conseguir resolver o erro do FPS, mano. Pedro, que... Qualização? Que louco. Qualizou o jogo, cagou. Eu vou dirigir. Quer ir comprar lotes? Bora. Eu vou na frente. Já tem? A gente tá fazendo pelo menos o EV. A gente não tá pegando o EV também, velho. A gente não sabe de onde os caras trazem. Ah, exatamente. Ele tá tomando também, todo momento. A gente pelo menos tem o EV. A gente tem o EV. A gente tem o EV. A gente tem o cara pinos. Tem o cara ao resumo. Sim, velho. Fica todo perdido. Tão, velho. Tão, velho. Tão de bastato, não indo nada. Tem o troço. Tem o troço. Tem o troço. Tem o troço. Eu vou dirigir. Pegar o tracaçado ali. Oi? Pegar o tracaçado ali. Peguei. O alvo da caçada na diva. Derruba ele. Loadout sem qualquer um aqui. Loadout vant de boa. Vou comprar plate. A gente delega aqui. O vant é meu. Faz o loadout pra você. Tá giro. Dá o resto que dá dois EV. Dá dois EV. Dá dois EV. Vem aqui no chão. É, eu vou pegar. Vou pegar. Nossa, os caras tão bem aqui. Nem precisa de carro. Nem precisa de carro. A gente vai de carro. A gente vai de carro. Ó. Tem shield esse aí. Peguei. Peguei. Ó, vai ter um Delega. Nice. Lá no topo da Delega, ó. Lá no topo? É, tá no segundo andar agora. Já desceu. Já desceu. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tem cobre. Tá ali onde? Ó o da Delega. Tá no segundo andar. Tô vendo ele. Colete branco. Tá naquela salinha escondida, saca? Nossa, tá muito ruim o PGD. Tem uns caras aí de cima também, viu? Ó, matei. Tá aqui. Cima ainda? Tá aí ainda. Tá lá no azul, ó. Lá no azul. É. Deve estar dentro desse quartinho. Tá morto aqui. Tô chegando que nem um louco. Tá aqui, stun. Ah, tá aqui top. Eu tenho 12, Eurega. Se esquece, tô de novo. Tá aí não. Vocês querem ir pra baixo ou pra cima? Já pega... Ah, já pega de baixo. Não sei, soltaram a de vencer. Olha os caras aqui vindo. Vai aqui. Tá indo. Pega embaixo e ainda virando de cima. Vai subir? Beleza. Vou pegar de baixo. Vou pegar de baixo. Pra pegar aí, ó. Tô subindo pra pegar aí, ó. Vou pegar um ângulo bom aqui. O morto. Confirma aí, toma. Tô atirar azul? Rasgado, down. Down. Ó, down, ó, down. Não, não. Tá lá, tá lá ainda. Pode ir, pode ir. Rasguei azul. Peguei. Tem os caras de cima agora, hein? Tem, tem. Caralho, é gringo, velho. O cara soltou um riscómin, riscómin. O porra é essa, velho? Pega os caras corvo. Marcar solo ou corvo? Tá solo? O cara tava amarelo aqui. Não, eu tô de boa. Ah, achei que ele tava trocando já. Não, eu tô tirando uns caras lá no infinito. Faz o IV lá. Olha lá, olha lá. Longe, longe, longe. Isso de grande, velho. Que isso? Tá batendo bala aqui, velho? Olha só, acho que tá rolando essas balas aí, mano. Tira daqui, ó. Tira daqui, ó. Tá aqui a loja. Da aquela direção. Vou poupar um Wavy aqui. Pop aí pra fora. Quero ver esses caras de cima de novo. Travada lá. Tão aliado acima, começando o barretudo. Tá, bora, bora. Tô aqui, velho. Bora. Confirmei sua marcação. Tão perto, hein? Tão perto. Tá, ó. Peguei um, o outro entra a garagem. Boa, boa, boa. Boa, GP. Nice, moleque. Puto nessa porra, bora. Fazer outros 50K e foda-se. E os caras lá em cima, hein? Pera, pera. Não, não. Eles iam ter descido. Vem cá. Pega esse carro. Faz o Wavy e segue a carro. Vamos pra delega lá. Bora, bora, bora. Botou aqui esse, botou aqui. Dá pra fazer dois Wavy, hein? Dá pra fazer dois Wavy. Botou aí no Wavy? Mas acho que vale a pena ficar tretando muito aqui, não. É boa na frente. Fiz Wavy, dropei. Bora, 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 bora. Eita. Vamos soltar? Solta, solta, solta. Soltei, soltei. Esses estão tretando, estão tretando. Dropou um aí, velho, na frente. Eu vou pegar o top, eu vou pegar o top. Tem uma log, tem uma log. Tem shield esse aí. Tem shield. Calma aí, calma aí. Tô sem visão, tô sem visão. Derrubado, derrubado. Tiro, bora. Derrubado no PQD. Tô... Quebrei um cara, quebrei um cara. Nossa, mano. Aí na entrada eu... Tô subindo o top, pegando o top, pegando o top. Mira pra mim. Não tem a mirar, não tem a mirar. Boa, deve estar subindo pra rirar aqui. Finalizei, finalizei. Tá comigo, tá comigo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pulou, 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 pulou. Morre pro fogo aí, morre pro fogo aí. Pelo amor de Deus, irmão. Já solto o EV, já poupa outro, poupa outro, poupa outro. Poupa outro, já vai. Boa, já vai, não para, não para não, para não. Ora, que o EV é dele também. Pega essa modifinha. Bora. Eu vou dirigir. O que é isso? Passa no corpo, cara. Tô correndo, hein? Tô correndo. Corvo, corvo. Pé esse sub-top aqui, ó. Nessa cordinha. Mano, pediram o loadout, vocês viram? Não, não. Tem, tem sniper, Lex. Tem sniper. Vou pegar o muro aqui. Tô subindo, tô subindo. Corvo, vai top, vai top. Corvo, 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 vai top. Derrubei um no banheiro, derrubei um no banheiro. Vem cá, vem aqui. Tá avançando. Lava de self, finalizei. Boa, boa. Tá avançando, tá avançando. Copiou o TV, foda-se. Finalizei também. Cadê o último? Aqui atrás do carro comigo. Boa. Boa. Ó. Tem ali no azul e tem descendo aqui no verde. Aqui, 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 aqui. Tá descendo verde? Carro, vamos. Carro verde, carro verde. Calma, tem shield aí, tem shield aí, nos caras. Tem, tem. Acho que tem. Ali onde que eu tava, tem. Traz do carro. Provavelmente. Não, já peguei aqui. Já peguei a mochila. Eu vou dirigir. Dá um lugar pra mim. Entrou, Fih? Agora, eu vou botar a delega. Não, né? Não tenho. Sem banter, velho. Não, tem dinheiro. Tem dinheiro. Olha lá, ele não veio da perto, não. Não vou riscar a atropelar. Não vou riscar a atropelar. Sim, trope. De, 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 de. Não vejo, não vejo. Tô vendo. Peguei um. Outro, vai, cara, 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 cara. Derrubei um, derrubei um. Ua, porra. Bala. É a caçada, é a caçada. Dinheiro, dinheiro, todo dinheiro. Ua, alguém poupa um vant aí. Boa, boa. Faz outro, já faz outro. Entrega esse dinheiro. Fá perna. Pega aí, Legis. Pega aí, pega aí. Bora pegar aquele cara lá do fundo lá. Eu soltei um vant, rapaziada. Não, também tem. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem um vant. 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 A janela onde o Legis tava, ó. Tá indo. Passando o pleito. Calma aí. Tá lá ainda? Não. Não vi. Será que esse cara correu, mano? É a caçada, é. Tá correndo, tá correndo. Tá lá, ó. Tá vazando. Pegou o camião, pegou o camião. Não, camião é outro, camião é outro. Confia. Escutei, passa comigo. Mas não, ele tá longe, ele tá longe. Vai lá. Vai atrás, atrás. Tomei da sócia. Vamos vir da onde? Calma, calma. Qual o Sondra? Qual o Sondra? Acho que é delega. Eu acho que foi skipinho, né? Delega? Tomei tudo. Ah, mano. Tomei da onde? Onde? De cima, no meu loot. Ah, mano. Here, bitch. São dois. São dois. Dois, dois. Dois aí na train. Calma aí, Legis. Vai não, vai não, vai não. Vamos recuado. Mano. Seu aliado tá no colágio. São batata, hein? Mas ele tá de rebite. Ele tá vendo vocês. Ele tá de rebite na mãozinha. Quanto que ele tava? No T2 aí, no T2. Tô subindo. No último andar aí, sem ser no topo. Tá. Vou cair no meu loadout. Mano, sei não, velho. Dois caras loadout. Dois caras loadout. Dois caras loadout. Acho que são eles. Acho que são eles. Dois caras loadout. Não consigo pingar. Pinguei um, pinguei outro. Calma aí, calma aí. Vai passando, vai. Olha lá. Tem colete, tem colete. Tem colete. Derrubado. Atrás do muro ali, ó. No azul. Atrás do muro no azul. São eles, são eles? São eles. Tem outro aqui na cena dessa casa. Muito ruim. Tão solo, tão solo, tão solo, tão solo. Lote inimigo acima. Lote inimigo perdeu o seu rasgo. Você tá salvo. E o lá de trás, pegou? Tá na liquidação. Não, não, não. Corbeou não. Tá na liquidação lá. Ó, helicóptero. Vou pegar meu loadout. Chegar com brinco. Mano, rasguei muito o helicóptero, né? Lote inimigo acima. Ó, ó, em cima do prédio. Já era, deitado, deitado. Sim, sim, sim. Eu rasguei muito ele. Desceu, 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 desceu. Tá caído esse aí, tá caído. Ó, helicóptero. Oh, eu deitei um nesse prédio verde aqui, ó. Helicóptero tá fumaçando. Rasguei essa porra aí. Desceu, desceu em cima do negócio aqui, ó. Em cima do galpão, em cima do galpão. Tá tirando em mim. Não peguei esse dano, não peguei esse dano. Fante inimigo acima. Eu tô no flank dele, tô no flank dele. Ih, me deitou, me deitou, me deitou. Vai finalizar. Tô escondido aqui. Eu acho que eu tô de boa. Eu acho, eu acho. Cuidado, ele tá cravadão aqui. Tá cravadão aqui. Calma, Lek. Você gosta de ter mais um pouco. Ah, filho do maputa. Tem mais cara dando tiro nele. Já, já, já. Vem pra cá, cor. Peguei, peguei. Tô ressando, tô ressando. Pegou, pegou, pegou. Peguei, pegou. Boa demais, velho. Ah, eu não fui. Cara, tá contando com você, JP. Eu travei numa mini bagulhinha ali, velho. Gente, eu derrubei um cara aqui no azul. Não sei o que aconteceu com ele. Tá morto, tá morto, tá morto. Calma, ele, no azul? É, é, no prédio aqui, ó. Não é cá, só um azul. Ah, PKD, PKD. PKD, PKD. Onde, onde? Em cima do prédio aí, ó. Em cima desse prédio. Plutou? É, desse prédio aí. Eu que explodi, eu que explodi. O guerreiro tá aqui, ó. Foi dois metros, pra cá. 23 metros. Tá aqui? Tá em cima, tá bem em cima. Já tá de loadout, viu? Tá de loadout lá em cima. Tá aqui, tá aqui. É o filho da puta que matou. É o filho da puta que matou. Passe, teu, que paralho. Cadê seu rebite? Olha o carro passando ali, ó. Ih, acho que eu vi cara subindo. Tem que ir, tem que ir comigo, tem que ir comigo. Peguei, peguei. Nossa, velho. Boa, boa, boa. Fiquei com o estito, vai, mano. Eu acho que eu escutei passar mais aí. O carro desceu na loja ali, é? Não. Ah, não. Não. Não, tenho certeza. Faz um EV, please. Não, não. Acabei de ver, acabei de ver correndo ali, ó. Um azul. Seguindo. Tá indo lá no azul. Alô, alô, alô. Corvo lá, igual. É, Corvo lá, igual. Acabei de ver correndo lá no azul. Bora, vou dropar o resto aqui pra soltar. Soltei um já. Bora, bora, bora. Vou na frente. Vou pegar esse daqui do hangar. A gente desce a minha dispersão. Bora, bora. Hoje trabalha safe, trabalha safe, velho. Relaxa. Aqui, eu vou largar aqui já. Se alguém pegar a direita aí do flunk já. Vant inimigo, vant inimigo acima. O círculo tá se fechando. Eles são no outro hangar. Vant inimigo acima. Tão, tão. Saiu já. Finalizar. Tem shield. Acabou, já. Cuidado com arrecadado. Acabou? Acho que acabou. Vai, já vai, vant. 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 Eu tenho o vant aí, rapaz. Vant, ele virou aqui atrás. Não, de nada. Elega? Não vi a direção. Não vi a direção. Ah, eu vi na esquerda, né? Acho que foi torre gemas. Acho que foi torre gemas. Foi, foi, foi. Vant aliado acima. Começando barrigo. Pegar super só. Ó, tem torres. Tem torres. Super é melhor? Super é melhor. A gente dá o gate quinto nesses caras aí, velho. Tem que ser melhor. Mais safe, velho. Eles tão batando. Tão do PK lá. Tão do PK, eles. Tão do PK. Vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Relocando. Legas, se quiser descer aqui, eu vou ficar tomando atenção. Relocando. Gente, do azul tem uma galera. Ele vai pegar top, Legas. O cara me rasgou, velho. Vamos, vamos. Peguei um. Tem dois, tem dois e líquidos, GP. Vem, vem, vem. Recua, recua. Não, só vai, só vai. Derrubei, derrubei, derrubei. Peguei, peguei. Boa. Foi mal finalizei, o cara atrás de ser, mano. O cara ressoou. O cara ressoou atrás de ser, mano. Rapaziada, rapaziada, tem tudo. Tem tudo, ataque aéreo, tem invante. Vou tocar bagulho pra pegar sem tex. Ó, ó o caminhão, caminhão na rua, caminhão na rua. Comprei, tropei de seis caminhos. Ecolete nele, decolete nele. Ó o chopper, ó o chopper, 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 chopper. Chope por lá, chope por lá, chope por lá, chope por lá. Tá, cuidado. Meu Deus. Tá no topo, tá no topo. Victor, gravado. Derrubado, 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 derrubado no topo. Derrubado, derrubado, derrubado. Pulou um, pulou um. Tá subindo, vai, tá subindo, vai. Aqui foi, aqui de fora foi. Não tem mais esse aí. Dois, 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 dois. Não, tá aqui. Boa, velho. Nice cover, rapaziada. Mano, o helicóptero não explodiu? Não explodiu, entendi. Enha. Não explodiu, mano. Não explodiu, velho. Lante aliado acima, começando o barrilho. Gente, é o seguinte, ali nós juntos é uma galera. Não, 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 não consigo, não tenho, não tenho. Não tem, velho. Pega esse chopper aqui, vamos pegar top airport lá. Bora, 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 bora. Tem o EV na mão, tem o EV na mão. Vou soltar um, vou ficar com um na mão aqui, calma. Bora, bora, curva. As travadas são na leve, na partida, na partida, se acredita. Tem a partida que tá travando, velho. Caralho, eu nem fudendo. É a partida, é o meu jogo que tá travando, velho. No meio da gunfight, eu treino... Boa. Eu vou largar em cima aqui. Desce aqui, desce aqui, desce aqui já, curva. Desce aqui, desce aqui. Desce, desce, desce. Tem muito cara, tem muito cara, calma. Pensar no que fazer. Calma, calma, vai, vai. Vai safe, vai tranquilo. Matei um cara ali, velho. Matei não. Com a azeite aí. Boa. Roubei um aqui. Tem mais EV, tem mais EV. Finalizado. Tenho, tenho. Tem o cara na laranja ali, velho. No azul, no azul, no azul. No azul tem. Vira azul, mira azul, Legas. Vira azul, mira azul. Azul? Ali ó, na caixa, na caixa. Calma, eu não consigo, não consigo. Vou tirar no colete dos caras. Tá vendo a caixa ali, no meio do... Tá aberto? Na loja, loja. Vou taca a precision loja. Eles vão sair. Peguei um. Precision loja, precision loja. É play de vocês agora. Joga, 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 joga. Vocês estejam avisados. Estão saindo, estão saindo, estão saindo. Deixei um tiro lá. Derrubei, derrubei. Guys, voltou em V. Vem comigo, Legas, 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 Legas. Não, 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 não. Lá no fundo, ó. Lá no azul, lá no azul. Quem tá com flash? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Tem gente aí, tem gente aí. Tem cara aqui então. Tem cara aqui então, Corvo. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, eu vou marcar os caras ali, eles estão parados. Azul, depois a gente pega aí, Corvo. Vem com nós, vem com nós. Tenta bater o visor aqui, Corvo. Aqui, aqui, Muru, Muru, close comigo. Não dá um mil marcado. Tem mais, tem mais, tem mais. Calma aí, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Me derrubou, me derrubou. Tá do outro lado do muro. Vou tentar esconder. Tem não, tem não. Volta, volta, Legas, volta. Do outro lado do muro, vocês não tem visão. Vamo voltando, vamo voltando, vamo voltando. Vamo voltando. Deixa eu ir. Tem que clicar no cover, tem que clicar no cover. Vamo. Ó, eu tô safe aqui, tô safe. Tô descendo o prédio. Onde o cara tá? Ele tá atrás do muro, lá no heliporto, sabe? Eu tô indo clicar no cover, tô indo. Passei, passei. Pode ir, pode ir, pode ir. Passei. Ó, tô descendo, já tô aqui embaixo. Passei. Tá tudo bem, espera um pouco. Mano, tinha um cara aqui com a gente. Você não viu, Legas? Não. Eu vi a flash, mas não vi o cara. Então aí, então em C, né? Tá da fuga. Levou, levou, levou. Peguei, alta, alta, alta. Boa, boa, boa. Ó, seguinte, lá no azul... Nossa situação é merda, velho. Nosso chopper ficou no ar. Tinha cara no azul? Tem. Tem um squad inteiro lá na casinha. Mano. Cara, vamo passar pra essa direita logo. Vamo passar pra essa direita logo tudo. Sai desse aberto logo, vou deixar pra corredir. Mano, sabe o que é o melhor? Vamo subterrâneo. Subterrâneo. Subterrâneo, ó. Mano, acho que... A melhor rotate é pra cá, Legas. Sem blame. Vamo então. É, eu também tô achando, velho. Subterrâneo a gente vai correr demais até lá. Ah, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Bora. Bora. Primeiro loja aqui, não vai dar pra fazer nada, eu acho. É, só passa, só passa, só passa. Bora, bora. Não dá nada não. Passa logo, passa logo. Pega uma sniper aqui, tá? Beleza, beleza. Esse ponto eu vou jogar de sniper já. Beleza, beleza. Esse abertão aqui é de boa. Bora, 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 bora. Vamo lá. Tinha uns caras aqui que o corping bom, o AV seria muito big agora. O AV. Tá, tem que os caras eram meio lobos, velho. Eu vou olhar mais a borda aqui, eu vou olhar o total da borda negativo aqui. Vamo aí. Eu vou conseguir todo sniper, velho. Não, não, não. Pode vir coisa, né? Bater na visão. Eu vou passar aqui pra marca, velho. Da cover. Calma aí, calma aí. Todo mundo tirou da casinha, tirou da casinha. Essa casa aí mesmo. O cara vai me dar gatekeep aqui, velho. Calma aí, Corvo. Qual janela, qual janela, qual janela? Ele tava na de baixo, ó. Ele tava na de baixo. Mas ele não tá lá mais, não. Puxando. Tá na de cima, tá na de cima. Eu não tenho visão dele. Pode vir, Corvo, pode vir. Calma aí, eu também tô sem visão. Vou passar. Puta merda. Passei pra casa à frente. Nem avisou esse bagulho, velho. Não avisou não, você viu? Tô puxando ele. Calma aí, tá lá, tá lá em cima, tá lá em cima. Volta, volta, chega pra trás, chega pra trás. Vou clicar, vou clicar. Peguei ele, peguei ele. Calma aí, tem um cara aqui do lado, tem um cara aqui do lado. GP, o cara na esquerda aqui, ó. Legacy, na esquerda, na esquerda. Tá atacando o Sentex aí pra outro lado. Peguei legalzinho, peguei, peguei. Tava sem shield esse aí. Peguei legalzinho. Pegou? Peguei. Calma aí. Corvo não dá, Corvo não dá mesmo? Não, dá sim, dá sim. Eu tenho máscara, eu tenho máscara. Tô chegando, tô saindo, tô saindo, tô saindo. Faz a play, Legacy, faz a play. Granada lançada. Tá me puxando, tá me puxando, tá me puxando. Só ele, só ele. Passando o seu. Só ele, só ele. Arrasquei bastante. Boa. Passando play. É o último, é o último dos quadros que eu peguei, eu acho. Não tenho certeza, calma. Peguei. Como ele é? Boa, porra. Você consegue. Como esse cara tava aqui já, velho. Caralho, Legacy, linda. Tem um especialista aqui, GP? Caralho. Quer pegar essa porra? Pega aí. Peguei. Tem caixa de blindagem ou não, né? Tem, 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 tem. Você quer? Não, não, eu tô com quatro, tô com quatro plates, segura. Beleza. Ô, Legacy, Legacy, rotate esquerda, rotate esquerda. Esquerda. Pera, deixa eu ver se eu tiver safe, se eu tiver safe. Ahn, não, vai direita, vai reto torre aí, vai reto torre. 2x3, 2x3, hein, velho. 2x3? Ah, deve tá torre. Sim, velho. Totalmente atento, Lex, totalmente atento se chega. Não consigo pular, não consigo pular a cerca, velho. Esse pode tá top ali, mano. Pode, pode. Vamos pegar aí embaixo aqui da coisa. Tão top, tão top. Passe aí, passe aí então. Passe aí já. Passe aí, eu tô do Specialist, relaxa. Ah, tem embaixo, tem embaixo. Tem embaixo, tem embaixo. Tem embaixo, tem embaixo. Dois embaixo e um em cima. Não, velho. Tá te puxando? Tem embaixo. Não, velho. Tem embaixo da... Não. Gente, não... Tem sua vez mais! Tem Que crasha as partidas, que a partida crasha tudo, velho. Véi, era pra nós ter ganhado todas. Ah, mano, era pra nós ter ganhado muita partida, mas ficar crashando, velho. As outras duas que crashou, a gente ia ter ganhado. Eu tava vindo pegar embaixo, mano. Você falou, tá em cima. Eu voltei pra te dar cover e tomei do debaixo, cara. Olha, aqui tinha um, velho. Virando sniper. Ah, eu juro, eu juro. Ah, mano. Sei lá. Sei lá. Mano, esses caras devem ter ficado na torre, partida inteira, velho. Quanto que deu isso aqui, velho? Deu 19 e 41 aqui. 41 com o segundo lugar. O segundo lugar ainda é bom. É bom igual o primeiro, mas é bom. Sim, velho. Quantos pontos no segundo lugar? 100? Sei lá. 150, eu acho. Não, dá não, velho.